Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha lá. Aí faz cara de sério. Não faz isso, libera geral. Márcio, faça mais vídeos da Isa Vitória. Isa Vitória tem 14 anos. Ah, eu botei 13, né? Mas é porque me disseram que ela tinha 13 anos. Deve estar até aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma menina de 13 anos que canta muito nesse programa. Se chama Isa Vitória. Se puder, reaja a ela. Eu fui nessa onda e botei que ela tinha 13 anos, mas na verdade ela tem 14. Que, vamos combinar, não faz tanta diferença assim, né? E pra você que caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva. Clique no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. E às vezes tem até dois vídeos por dia. Você não vai querer perder nenhum, né? Então se inscreva, clique no sininho pra receber as notificações. De Cachoeira de Itapimirim, né? Hoje eu vou cantar Crip, do Radiohead. Música maestra! Apareceu aqui, ó. Isa Vitória, 14 anos. Será que apareceu isso no vídeo que eu fiz dela e eu não reparei? Música maestra! Olha a concentração. Música maestra! Parou! A facilidade com que ela faz as passagens. Uma leveza pra fazer essas passagens. Perceberam? Vou botar de novo aqui. Música maestra! Música maestra! Música maestra! E ela tá muito concentrada. Música maestra! Parece fácil, essa música é difícil pra caramba. Porque ela exige uma interpretação muito precisa. Ela pode ficar exagerada, ela pode passar, pode ficar over. A música em si, essa melodia, a maneira, a construção da música, já inserida no arranjo, entendeu? Ela já te leva pra um caminho de interpretação quase que automático, por conta da melodia da música. Então tem que tomar esse cuidado pra também não passar do ponto e ela ficar uma música muito sofrida demais. Mas porque a própria música em si, mesmo sem a letra, a melodia já é sofrida. Música maestra! Caramba, ela tá passeando entre as duas vozes o tempo todo. Música maestra! Música maestra! Vê que tem uma repetição da voz dela aqui, como se estivesse na base. Eu não sei se colocaram o efeito na hora. Enfim, fiquei confuso aqui. Música maestra! Música maestra! Música maestra! Enfim, é só uma observação que tem uma voz dela, não é que ela tá cantando com playback não, mas é porque tem uma voz dela na base já. Então eu acho que foi ela que entregou essa base, né, esse background, pra cantar em cima. Eu acho que são as próprias pessoas que se apresentam que trazem os arranjos prontos, é isso? Não é o programa que faz. Música maestra! Música maestra! Caramba, ela trouxe uma tristeza pra essa parte. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? Perceberam o corpo dela? Como o corpo também interage com a letra da música? Ela tá aqui, ó. Fechada. Música maestra! Música maestra! Caramba, deu uma acelerada e ela vai passando por essas camadas da música e agora ela mudou completamente. Música maestra! Caramba, deu uma acelerada e ela vai passando por essas camadas da música e agora ela mudou completamente. A velocidade da voz dela. Eu achei até que tava gravado na base de novo. Deixa eu ouvir isso aqui, ó. É porque ela não aparece na imagem. Olha aqui. Música maestra! Música maestra! Ela mesmo, pai. Música maestra! Música maestra! Música maestra! Música maestra! Música maestra! Ó, ela conhece as qualidades da voz dela. Sabe onde trabalhar. Sabe onde buscar as ferramentas pra usar. Ela encaixa bem pra caramba a voz. Música maestra! Música maestra! E tem uma timbrão, gente. Ah, cara, aqui eu vou até ouvir a estrelinha. Tem que ser, cara. Olha como é que ela conduz aqui. A estrelinha queimou ali, ó. Parou, parou. Volta, volta, volta. A estrelinha queimou ali, ó. Olha lá. A terceira estrelinha aqui, ó. Da ponta, olha. Da ponta. Olha lá. O que vocês entendem, apagou. Cara, essa menina tem só 14 anos. Meu amigo, tá cantando desse jeito agora? Assim? Ela tem muita maturidade na voz. Olha como é que ela sai do meu corpo. Tem momentos que ela quase que vai pro canto lírico. Ela passeia ali numa coisa quase lírica, porém, usando a voz popular, com uma dramaticidade digna de grandes canções. Parou. Respiração, o uso do diafragma, o controle da saída de ar, a mistura aqui dentro, né? Fazendo o giro vocálico, deixando a boca cheia de som. Olha essa nota. Olha o tempo. Muito bom como ela sai dessa carga dramática e agora ela fica toda encolhida. Ela sabe projetar muito bem nessa região da voz, que poderia ser bem fraca. Ela consegue colocar a voz ali certinho, e timbrar muito bem, sem parecer essa voz fragilizada, voz de passagem. Vou dar uma átria móde, que timbre. Parou, 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 parou. Te peguei dançando, hein? Chacoalhando o corpite, hein? Olha lá. Aí faz cara de sério. Não faz isso. Libera geral. Libera o corpite. Não, também dá pra tanto. Só chacoalha. Chacoalha o corpite. Vem comigo, tudo lindo. Essa menina conhece a voz que tem, sabe explorar toda a região da voz, toda a tessitura dela. Ela sabe o que quer fazer com a voz, ela sabe desenhar bonito. E olha o timbre que ela colocou aqui. Estou em cima agora. Ela encaixou. Cara, essa menina é muito boa. Ela é muito boa. É isso aí, cara. Gostei pra caramba mais uma vez. E agora eu tenho que falar, né? Só 14 anos. Maturidade vocal, que a gente tem que falar, né? Tem que acentuar. Vocês têm acompanhado muito vídeo aqui do canal. Maturidade vocal, que muito adulto não tem. Muita gente aí com carreira, muita gente aí fazendo sucesso, mas que não tem a maturidade vocal que essa menina tem. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Se você já conhecia essa voz, você já ouviu essa voz, você já ouviu essa menina antes, deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Cara, essa menina, eu acho que ela vai muito longe ainda.